O Ciclo do Combustível Nuclear O que separa o urânio do minério é a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de urânio. Depois de filtrado e decantado, esse líquido se transforma num concentrado, o yellow cake, que é urânio natural em forma de pasta. Ele é então embalado e segue para outra etapa, a conversão, que transforma esse concentrado no gás hexafluoreto de urânio. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado. Um processo que aumenta sua força. Isto é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas, instaladas na fábrica de enriquecimento de urânio da INB, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Dentro desses equipamentos, o gás hexafluoreto de urânio gira numa velocidade extremamente alta, separando os átomos mais leves dos mais pesados. Isto faz com que a concentração de urânio passe de 0,7%, o urânio natural, para até 3,75%. É esse enriquecimento que permite ao átomo de urânio liberar calor e gerar energia. O urânio enriquecido, ainda em forma de gás, recebe uma mistura especial e volta a ser uma pasta, que é filtrada e vai ao forno, transformando-se em pó. Este pó passa por uma prensa, de onde sai em forma de pastilha, um pequeno cilindro com um centímetro de altura e de diâmetro. Nesta fase, as pastilhas são frágeis e precisam ser endurecidas a temperaturas muito altas. Depois de retificadas e testadas, elas estão prontas para o próximo passo, a montagem do elemento combustível. Para se ter ideia, apenas duas pastilhas são capazes de gerar energia suficiente para uma casa onde moram quatro pessoas durante um mês. Para que as pequenas pastilhas gerem energia elétrica, elas são empilhadas dentro de varetas de uma liga de aço super resistente, o Zircaloi. Em cada uma dessas varetas, são colocadas 335 pastilhas de urânio, levemente enriquecido. Um conjunto de 236 varetas formam uma estrutura metálica que é mantida bem firme por grades e braçadeiras. Está pronto o elemento combustível, que tem até 5 metros de altura. É este combustível que abastecerá os reatores das usinas nucleares. É aqui, no coração das usinas nucleares, que o urânio vai gerar energia. O elemento combustível é colocado no reator e começa, então, um processo de fissão dos átomos de urânio das pastilhas. Os prótons e os nêutrons do núcleo do átomo são ligados por uma enorme energia, a energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em dois, liberando calor. Cada átomo solta também dois ou três nêutrons, que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia. Uma corrente de água que atravessa o reator capta o calor liberado durante a fissão nuclear. Esse calor vira vapor, que vai girar as turbinas da usina, produzindo, finalmente, a energia elétrica. Até a próxima.